14 à noite dos solteiros na fábrica da pólvora, vamos saber o que é que é isto com o Hugo Rosa e o João Pereira. João, Juan, Juan Pereira. Espera lá, eu vou acabar de dizer, não vou dizer, aí está um beijinho. Está bom, Marta, está bom. Então, como é que é, João? Tudo bem? Hugo Rosa e o Juan Pereira, noites solteiros. O que é que é? Isto vai ser diferente, não é? Nós estamos habituados a ver-vos no registro de stand-up comedy, não é? Exato. Mas não vai acontecer isso, pois não? Não, vai acontecer dia 14, é o teatro. Nós vamos fazer uns Improv e Armândia, que é um grupo de comédia de improviso. Então, o que é que a gente se lembrou de fazer? Dia 14, como é o dia dos namorados. Continuas, continuas sozinho? Não, foi criado só para mim. É só criado para mim. Mas, há aqueles dias em que nós estamos, é deprimente estar sozinho. Dia 14 é um bocado deprimente, é tipo horrível. Choras, choras na cama e... No banho, para ninguém ver as lágrimas. É toda uma técnica, Rita. É chorar no banho. Chorar no chuveiro, convém? E o que é que a gente pensa? E os solteiros, o que é que vão fazer? Para lá de ficar em casa a chorar no chuveiro. Então, nós organizamos uma noite, fazemos parte de uma noite, que é a noite dos solteiros. E por isso, vamos estipular, não é, a gente não quer que isto seja uma espécie de urban, onde a malta vai... Há uma festa descontraída, relaxada. Há várias atividades, há muitas atividades para quebrar o gelo. Não, 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 não. Não há, não há, malta equipa técnica, não há para vocês. Não é para vocês. Nós não podemos dizer de voz, vai haver, vão haver várias atividades para quebrar o gelo. Boa, boa, quebrar o gelo é bom. É quebrar o gelo. Nomeadamente, além de um jantar, para todas as pessoas que aparecem logo desde as 8, vai haver speed dating, É para cobrar o gelo. É para cobrar o gelo. Maleta vermelha, um show burlesco e depois também... É cobrar o gelo. E também um espetáculo de teatros de improviso comigo, o Juan, o Rui, o André e o João, que também fazem parte dos Improv e Armandi. E vocês já experimentaram isto da comédia de improviso já há algum tempo, não é? Corrou bem, portanto, para estarem a refiço. Já fazemos há uns bons três anos. Há uns bons três anos, quer dizer, há um bom ano. Há três anos, pensei que fosse uma coisa mais recente, isso da comédia de improviso. Este formato de improviso é mais recente. É o chamado long form, onde nós, em vez de fazer pequenas cenas improvisadas, fazemos uma história completa, um filme, uma coisa de 45 minutos, uma hora. Portanto, é mais difícil e isso é mais recente. Sim, basicamente aquilo vai funcionar como nós fazemos. O nosso espetáculo é o trailer. Nós damos ao público a escolher dois trailers, que são feitos a base de sugestões que eles nos dão. Desta vez vai ser relacionado com amor, imagino, não? Vamos tentar incluir uma componente apaixonada de amor muito grande. Mas deve ser difícil durante 40 minutos, com esses 50 minutos, cinco homens fazerem uma verdadeira história de amor. Sim. Obrigado, Sequeiro, gostava de ver isso. Quem é a gaja? Tipicamente é o Rui Moreira. O Rui Moreira costuma ser a gaja. Por falta de opção. É este? Não. Não. Ele sou eu e o João. É o que parece efetivamente uma mulher, é isso? Sim. É o jovem aqui à direita que está naquela posse fantástica. E o speed dating? Isso não é muito feito cá, ou é? Não é um conceito muito comum? Nunca foste ao Urban. Nunca fui ao Urban, pois não. Por acaso não. Não. Orgulho-me dizer nunca fui ao Urban de Malta. Não perco nada. Não perco nada. Eu sei. Contem lá. Como é que... Speed dating basicamente para quem não faz? Basicamente é, acho que é... Tem um minuto? Dois minutos. Dois minutos para quebrar o gel. Sim. Vocês vão participar no speed dating? Juan? Não estava com... Não estava com a intenção. Não estava com a intenção. Acho que não podia participar. Não podes. Eu não posso. Já tenho problemas de sobra por ser dia 14 e não estar com ela para conversa. Então espera lá. Para além disso vai haver também um show de burlesco. Sim. Vai haver um grande show de burlesco. E daqui a um bocado vamos ver o que é mais ou menos isso. Porque temos cá a Manu de la Rocha. Que é bem bonitona. E vai ser sensual. Porque é daquelas coisas. Precisa subir. Eu ouvi a Manu e a subir. Então isso vai ser uma coisa só desta vez? Ou vão tornar isto um espetáculo mais habitual? Porque vão haver sempre solteiros, não é? Sim. Mas em termos de venda não faz muito sentido nós marcarmos isto para ir a 18 de junho. Exato. Quer dizer, há sempre solteiros, não é? Vai sempre haver uma malta a chorar nos chuveiros. Aliás, na parte da primavera até é melhor que as hormonas estão mais... Sabem? Mais... Sim, sim. A ideia é este evento de serviço de contraste às noites de Lamechas ou aos eventos de Lamechas que há. Porque jantares para ir desnumerados há aos pontapés. Coisas para solteiros não há. Portanto, se correr bem, e acreditamos que sim, todos os anos queremos repetir esta iniciativa. Sim, ainda podem ganhar uma estadia num hotel. Exatamente. Há prémios para ganhar. Ah, também há prémios. Há prémios, há DJ, Marco Rizzo. Marco Rizzo. Até às quatro da manhã. Até às quatro da manhã. Até às quatro da manhã. Depois de vocês vem um DJ? Sim. Espero que sim. Até às quatro. Sim, porque nós não aguentamos aquilo quatro horas. Portanto, e os bilhetes? Onde é que... No ticket line, não é? Acho que tem que fazer reserva diretamente para os nossos parceiros que são a Grande Ideia, que nos estão a ajudar na produção deste evento. Portanto, mandam para geral.grandideia.pt. Acho eu. Geral.grandideia.pt. É provavelmente este o evento. Este o e-mail. Estou ali confirmar com a minha produtora, não é? Ela está a dizer que sim. Ela está a dizer que sim. E os bilhetes podem ser 25€ pelas atividades todas. Portanto, desde as oito, inclui o jantar. Ou então, se quiserem apenas aparecer mais tarde, podem pagar 15€. Entram às onze e já não têm jantar e só têm o nosso espetáculo, um espetáculo de burlesco e o DJ. O que chega bastante. Sobra. Parece-me muito bem, malta, não percam. É já dia 14 de Fevereiro, portanto sábado. E agora vamos ter um cheirinho da atuação de burlesco com a Manu de la Roche. Manu de la Roche, faça a palavra de entrar? Eu vou bater palmas. Eu vou bater palmas. Eu vou bater palmas. Eu vou bater palmas. Eu vou bater palmas enquanto eu consigo. Eu vou bater palmas. 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 Eu vou baterbalmas. Então, des pong barmas para-lisu, é claro, desrapalmas e do queza de Bozelt внутри o outro. Eu vou bater palmas. Se inscreva. 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 Sim, por acaso acho que estou a pensar lá ir. Vou com o meu namorado, claro. Dá para ir com o namorado, se calhar não. Podem ir casais também? Sim, casais, solteiros, qualquer um pode ir. E onde é que podemos ver-te mais? Eu atuo um pouco por todo o país, Norte a Sul, mais aqui em Lisboa. E a próxima data é sábado à noite. Olha, obrigada, boa sorte, quero muito ver isso. É pá, aí, olha, estás bem, estás mesmo, eu gosto da boa forma e fixe, não sei. Obrigada. Não, é, porra, é bonito, não é? Como é que uma pessoa acaba isto, não é? Eu estou... Hã? Ninguém estava à espera disto, criançada. Estava à espera disto? Obrigada. Obrigada, amor.